Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, vamos ficar sabendo de todas as tretas, babados, fofocas e polêmicas, tudo que está viralizando na internet e tudo que está rolando aí com os famosos e celebridades. Afinal, né, famosos e celebridades sempre tem uma fofoca que eu preciso atualizar aqui pra vocês. E olha só, como eu já contei alguns dias atrás, alguns vídeos aí anteriores, a Simone e a Simaria estão passando aí por um momento delicado na carreira delas, na vida pessoal como irmãs, né, inclusive já vinha surgindo aí esse rumor que as duas não estavam bem, estavam surgindo várias brigas, várias intrigas entre elas. A Simone aí também já resolveu, né, falar, abrir seu coração após a Simaria falar com exclusividade aí sobre o assunto, mas todas as duas descartou a possibilidade do fim da dupla, tá? Os fãs ficaram mais sossegados. O Carlinhos Maia, né, que teve aí recentemente seu apartamento furtado, né, que foi avaliado em 5 milhões, o roubo, e também que acabou de lançar um banco que já faz sucesso aí, o Girabank, saiu em defesa da dupla e postou aí um tweet que acabou viralizando na internet, onde muitas pessoas também apoiou aí o humorista. Pra quem não sabe, Carlinhos conhece sim Simone e Simaria, ele tinha uma grande amizade aí com a Simone, que inclusive, né, foi madrinha do casamento dele com o Lucas Guimarães, e aí ele saiu aí em defesa das duas, dizendo que elas fizeram muita gente feliz com as canções dela, e muita gente sim também apoiou aí o Carlinhos nessa questão aí, por conta dos ataques, né, que a Simaria e Simone estão sofrendo na web. Pra quem não sabe, né, perante essa crise todas que elas estão passando, muita gente ainda continua insistindo em atacar as duas, atacar aí a dupla, e ficam até chegando às vezes a inventar histórias, dizendo que acabou a dupla e tudo mais. Então, Carlinhos colocou, Simone e Simaria embalou tantos momentos felizes nossos com suas canções, e enquanto uma delas está doente, a maioria se ridiculariza a enche de hater. Simaria, eu te conheço pessoalmente, independente de personalidade, você é, tem meu apoio. Isso daqui foi um Twitter, né, que o Carlinhos Maia postou a respeito aí, como eu havia dito, da Simaria, que sofreu muito haters aí, inclusive muita gente disse que a Simaria era chata, não sei o quê. E aí a Simaria optou, né, se afastar dos palcos, não optou também só, mas também por questão médica. A Simone está concluindo aí a agenda de shows da dupla, a Simone ontem resolveu se pronunciar e falou que talvez por amar demais a irmã, exagerou no cuidado e isso acabou aí trazendo essa confusão toda entre elas. E teve um momento também que ela estava em um show ontem no Rio de Janeiro, já fazendo um show sozinha, e se declarou para a irmã que fez aniversário na quinta-feira, né, ontem. E aí, né, cantou parabéns para ela, fez um discurso emocionante e muitos internautas amaram. Falaram assim, ó, o discurso da Simone dizendo o quanto ama a Simaria e cantando parabéns para ela no palco, só reforça o amor, que o amor entre irmãos é um laço indestrutível, não importa o que esteja acontecendo no momento. E, de fato, né, a Simone ali abriu seu coração de verdade, se declarou pela irmã, ela disse que daria a vida dela pela vida da irmã e que isso daí é amor de irmão, que irmão ama, irmão cuida, irmão briga. E ela falou assim, que talvez por amar demais acabou exagerando aí no cuidado. Bom, comente aqui se você quer já essa dupla de volta aos palcos, se você quer ir aí em um show da dupla Simone e Simaria e vê aí as duas bem novamente. Deixa seu comentário, seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.